A ambulância possui toda a estrutura básica de uma UTI. Equipamentos como o desfibrilador para atender pacientes com problemas cardíacos, ventilador mecânico ou aspirador, vão ajudar a agilizar os atendimentos de urgência e emergência para o SUS. A entrega do veículo foi durante uma rápida cerimônia na Santa Casa. Na ocasião, o provedor do hospital e o presidente do Rotary assinaram o contrato de aceite da UTI imóvel. Conseguimos, graças às conexões que temos em todo o mundo, solidificar, materializando esse sonho através de metas, cumpridas tempos a tempos, na nossa UTI imóvel. 80% do nosso atendimento é SUS. Então, você imagina quanto ela vai ser útil e quanto ela vai salvar vidas. Porque tem todo o equipamento necessário para apresentar o pelo socorro, para evitar uma parada cardíaca, por exemplo. O investimento no equipamento foi de 268 mil reais. Parte veio de uma arrecadação durante uma live musical. E parte de doações arrecadadas pelo Rotary Clube de Rio Claro Sul. Começou-se com a participação do Júnior Artung numa live. Foi a primeira iniciativa que tivemos. E aí, conseguimos solidificar através dos contatos que eles tinham de outros distritos, com governadores, outros clubes, não só dentro do país, mas fora. E alinhamos tudo isso aí para que pudéssemos estar trazendo esse benefício para as comunidades. Mas a gente vê que é um engajamento. O pessoal contribuiu, teve boa vontade, abriu a mão. Porque é um projeto sério. Mas foi muito prazeroso. Eu fiquei muito feliz de eles terem me escolhido. Porque em meio a tantos cantores de Rio Claro, tanto pessoal, tantos talentos que a gente tem aqui, eles me escolheram para esse projeto, para esse trabalho. A antiga ambulância do hospital tem mais de 20 anos de uso e já não comportava manutenção ou reforma. E, consequentemente, estavam tendo despesas com aluguel de outra ambulância. Agora vai ser possível atender não só pacientes de Rio Claro, como de outras cinco cidades da região. Pagávamos um aluguel de 5 mil reais para uma ambulância. E agora nós vamos entregar esse contrato e vamos, a partir da próxima semana, usar essa ambulância. Por um Bataí, Peúna, Santos Getrudes, Tirapina, Andalândia. Toda essa remícola região vai ser atendida pela ambulância que vai atender o SUS. O presidente da associação ainda explicou que a entrega da ambulância é um exemplo de como a sociedade pode se unir para ajudar a melhorar a comunidade. Que eu possa, através desse trabalho, tocar o coraçãozinho da comunidade que venha participar conosco. É preciso paz para poder sorrir e é preciso a chuva para as dores.